Música Na modificação que ele fez de regional para Angola, ele introduziu alguns outros golpes de outras lutas e aumentou também o número de golpes que existia na capoeira. Agora, hoje, muita gente por aí faz a cobracia dizendo que é capoeira regional, que eu sempre tenho me batido com eles. Vocês fazem isso dizendo que é capoeira regional, mas eu não concordo porque a capoeira regional que Bimba fazia e ensinava é muito diferente dessa que vocês fazem hoje, é muito diferente. E não tinha também tanta diferença da capoeira de Angola. Do Pastinha, né? Quer dizer que o Pastinha aprendeu a capoeira com um descendente de africano, né? Você fala aí, né? Mas eu quero lhe perguntar o seguinte. Não sei se você sabe disso, mas quem iniciou Pastinha na prática da capoeira foi o mestre Livino Diogo. Quem? O mestre Livino Diogo. O mestre Livino Diogo. Não, não, não foi não. O mestre de Sebastinha com uma africana, eu estou esquecendo até do nome dele agora, mas eu tenho o nome dele. O que? Até na rua da poeira. Porque eu me recordo, eu me recordo que lá na Gigi Birra, na Gigi Birra... Ah, mas ali ele já estava fora da capoeira e levaram ele para lá, para esse grupo de capoeira e lá entregaram... Ah, o grupo da Gigi Birra. Mas esse grupo da Gigi Birra era liderado pelo Livino Diogo. Era um guarda civil. Era o Livino Diogo e o de Noronha. É, mas lá já foi um grupo, ele foi levado para aquele grupo. Foi levado por quem? Foi um aluno dele, a Berré. O a Berré? É, a Berré foi aluno do pastor. E era amigo de Bimba, você sabia disso, né? É, eu sei. Você sabe que o a Berré era muito amigo de Bimba, né? O a Berré, naquela competição que teve na Bahia em 35, no Parque Odeon, né? Onde houve aquelas lutas de capoeira e tal, o a Berré jogava capoeira com o Bimba ali para a apresentação pública, né? O a Berré. Eu tenho até uma fotografia guardada em casa, com o a Berré e o Bimba, tá lendo? Lá nesse Parque Odeon em 35. Eu tô sem falar... Lá... Lá... Tchau, tchau, tchau